Gêmeos, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você tem mais chances de ir mais longe em suas expectativas de modo a obter mais informações, você está à vontade e confortável com você mesmo e ainda mais em sintonia com seu corpo, mantenha o entusiasmo, humor, não vai faltar inspiração para consolidar os diferentes capítulos da sua vida e levá-los em harmonia. uns com os outros, amor, você vai estar de bom humor e pronto para recomeçar, deixando os ressentimentos do passado para trás você conhecerá melhor os outros e se abrirá mais, dinheiro, você está preocupado que os outros possam tirar proveito de seus esforços, não deixe que eles pisem em você, defenda seu território, trabalho, você vai ter que omitir certos detalhes sem importância para ser eficiente hoje, sua persistência será recompensada, tenha um bom dia gêmeos, até amanhã.